Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto, ouba, ouba ou melodia Para acompanhar concejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delirio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher Sozinha, blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revólver Cheira cachorro, os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas dessas capitais A violência da noite, o movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra, é demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog, play, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor E nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto, um pobre, uma estudante Uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheiro é cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro, reza Carneiro, meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Que cão de recada É demais Cravos, espinhas no rosto Rock, hot dog, play, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor Em nossa vida Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor Em nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto, um pobre, uma estudante Uma mulher Sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver Cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiro Com os seus jornais